Música Hora da dica da fábrica dos óculos e hoje nós vamos falar de volta as aulas. O seu pequenininho, seja filho, seja neto, sobrinho, ele reclama de dor de cabeça? Ele não presta atenção quando tem que ver uma TV ou fazer uma leitura, quem sabe ele está precisando de óculos, não é gente? E a fábrica dos óculos tem modelos super estilosos, porque foi-se o tempo que a criança que usava óculos na escola sofria bullying, não é? Porque eles são super estilosos, eles são super modernos, tem marcas como a Tome, Raiban, Lilica Ripilica, Tigor, entre outras assim super renomadas, com muito estilo tanto para os meninos quanto para as meninas. Então ó, agora é a hora de fazer uma avaliação na visão do seu filho, para ele chegar na escola e ter todo o melhor rendimento possível. E eu quero também falar para vocês sobre, mostrar para vocês os meus óculos que ficaram prontos, ó. Esse aqui é o óculos de perto. Semana passada eu tinha falado para vocês, e vou repetir, esse óculos aqui era um óculos de sol, aqui da fábrica dos óculos, que custava R$265,00. Eu fiz a lente para ele, olhem como ele ficou estiloso. Ficou super bonito, não é? E esse aqui também é o mesmo preço, é o meu óculos de longe, também R$265,00, ó. Porque tem determinadas armações que a gente encontra assim mais agojadas, mais ousadas, só em óculos solares, não é? E esses aqui estão com preço muito bom, então dá para adquirir um óculos de sol, ou então até fazer o seu óculos de grau, por um preço super bacana e super estiloso. A fábrica dos óculos, ela conta com a assessoria do professor E.M., que referência, quando nós falamos em ótica, aqui no Rio Grande do Sul. E ela não é uma fábrica, ela tem sim, é laboratório próprio, então ela fabrica, são as lentes, ela é uma loja para consumidor final. E ela tem as melhores marcas, sempre trabalhando com os melhores preços. Eu me acho direto aqui na fábrica dos óculos, quando eu quero comprar um óculos um pouco mais caro, de uma marca melhor, eu encontro. Se eu quero, não quero investir muito e quero um óculos com um valor muito mais acessível, mais super estiloso e com muita qualidade, eu encontro aqui também. Eu sou fã número um dessa loja. A fábrica dos óculos fica na Berlim, de encontro com a Nova Iorque, a uma quadra da Benjamin Constant. E nós queremos você aqui.